Música Música Saia, jabatinho! Chama-se! Fora daqui! Primeiro round! É campainha! Isso, rapaz! Agora aplique aquela direita! Isso é que foi golpe, rapaz! Pronto! Lá vai o mordente! Esse é meu tipo de música! Posso ter o prazer dessa valsa? Sim, essa, doutor! Dançar é caretice! Vejamos agora! Sem dúvida começarão com os devris e canapés! Haverá aspargo ou vinagrete, enguias gelatinosas, salada de feijão, cassoulet com cogumelos-bomões... Sim, sim! Continue, continue! E molhamos a goela com um pouco... Puxa! Oh, mas por Deus, homem! Não pode ir assim! Não é roupa adequada! E que tal estou? Ora está o protótipo da própria elegância! Tá trocando em miúdo! Você está um bonecão! Que acha, doutor? Vamos então para o alfembre! E não volte, seu matreiro! Riff Raff! Ah, é o novo porteiro da agência! Sua obrigação é receber os hóspedes na porta! Aham! E lembre-se, nada de penetras! Isso, senhor! Bem, campeão, conseguimos! Olá! O meu nome é Dias! E o senhor é um benéfico, senhor! Ora, esse expulgista traidor! Sou eu, o seu velho amigo! Você? Hum! Mas que humilhação! Isso pede estratégia! Boa noite, convidados! Juhu! É! Juhu! Juhu! Hum! Ah! Eu adoro isso! Incentinhos gremíneos cristalizados! Isso é pra acabar com a paciência de um homem! Mas contenha-se! Isso resolverá o problema do jantar! Hum! Hum! Delícia! Temos galho aqui! Mas que... Olha, olha que mostruário apetitoso! Então... Tchau! 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 Hum, hum, furrua Esqueceu sua sobremesa Sobremesa? Oh, sim, mas como sou esquecido Ah, esse é um trajeto Joguem fora esse aguaceiro Ele é um penetra Hum, um penetra Hum, desagradável Hum, desagradável